oi pessoal aqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal no beijinho de hoje vou trazer aqui um unboxing como vocês já podem ter visto pelo título é verdade eu não comprei o banque quando fui a loja não havia o banque eu vou contar uma história é assim basicamente começando sexta-feira fui a loja pus o resto do dinheiro que faltava de uma bolsa fui a loja e cheguei a loja basicamente não havia o banque zoe não havia e eu fiquei fudido e fui a outra loja e também não tinham espetáculo tudo bem eu vim para casa tranquilo fui procurar em segunda mão fui procurar em segunda mão apesar de amigos meus terem assim matinas tu vê lá tu comprando uma cena na loja tens garantia comprando em segunda mão não tens então o que é que eu decidi digamos assim fazer isto entretanto passou-se o fim de semana claro e no fim de semana eu andei a falar com duas pessoas do alx para ir buscar o banque zoe uma delas falou comigo só que depois encontrei outro mais barato claro e então decidi falar com essa pessoa só que essa pessoa depois quando comunicou comigo já dizia que tinha vendido e voltei a outra pessoa só que a outra pessoa começou a engonhar e engonhar e engonhar e que depois era hoje depois já não era hoje depois era amanhã depois já não era amanhã e eu assim fonex mas tu estás a passar ou que meu eu tenho um dinheiro para te comprar a cena e tu andas mas é que é amanhã é depois é depois e o pessoal teve-me a dizer mas tines tu vê lá tu vê lá comprado na loja tens garantia e eu fiquei com aquela cena na cabeça e eu assim realmente já que vou gastar dinheiro ao menos que compre uma coisa que tenha garantia tipo se ela variar né pá que consiga né que consiga tipo na garantia e então fui a loja outra vez a primeira loja que fui cheguei lá falei com o senhor e tal e você veja lá e um monitor também tal e qual com o Mobank da mesma gama essas cheiras ah pá tenho aqui um AOC um AOC é pá o AOC realmente pá também é uma boa marca pá para os jogos e tal sim sim é pá isso é tal e qual e tal só não tem é acho que era menos uma porta de HDMI acho que este AOC só tem um e o que eu queria tinha só um não o que eu queria tinha duas este tem um pronto ai tal e coisas e pronto fiquei é pá na loja era mais barato o AOC se não estou em erro era mais barato 10 euros pá não é por aí portanto é assim o que é que eu decidi então fazer comprar o AOC pá já me falaram também bem da marca entretanto eu falei com o amigo meu também ah e ele disse-me pá ah pá o AOC também é mauzinho né bem que pá bem que o meu AOC também agora está com as notas bacanas ahm então estou de comprar o AOC pronto basicamente comprei um AOC pessoal não é? percebe aí hã? é fixe ou não é fixe? hã? hã? pô tá aí pessoal tá aí pessoal o AOC ok eu vou fazer o unboxing para vocês basicamente eu vou fazer o unboxing para vocês verem e tal chines e coisas ahm vamos tentar aqui o AOC ok? o que é que eu vou fazer agora pessoal? vou fazer o unboxing pois é portanto pessoal é isso vou fazer o unboxing tchau 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 O que é disto mano? Ouçam, isto é mesmo fucking crazy. Isto é uma coisa grande. E traz cabos até Setúbal. Isto é só cabos, cabos, cabos. Bem, vou continuar a montar pessoal, bora lá. O monitor antigo era este, ok? E agora está este. Nossa. Um milésimo de segundo pessoal. Estão tendo resposta. Isto vai ser mesmo OP pessoal. Aqui antes tinha a TV. Ok, lembrou-se da TV? A TV estava aqui. Este monitor que eu tenho era o monitor que estava aqui. Era o meu monitor. Agora tenho este que é o segundo monitor. Era o meu monitor principal. Agora está em segundo. E tenho este. Pessoal, vejam só aqui a diferença. Este para este pessoal. Nossa senhora. Uma diferença sobre o caralho. Ah pois. Bem, agora primeiro que tu tem que me habituar. Tem que me habituar esta jogabilidade de estar a jogar com este. Porque já experimentei. Pai pessoal. Eu não consegui. Tive que experimentar. Já abri o CS e fui experimentar. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou ter que me habituar a jogar outra vez tudo. Isto, jogar nisto. Isto. Aqui é 21 polegadas e meia. Mais ou menos. E isto é 24 pessoal. Nossa senhora. Vocês já tem uma noção da cena. E claro. Pessoal. Vejam. Vocês conseguem ver? Não. Não conseguem ver. Porque está escuro. Matines. Está escuro. Né? Mas pronto. Isto é da AOC. AOC. Nossa. Verem que vou buscar flash. Estou a ficar com a bateria fraca. Mas pronto. Ui. Já fiz bosta. Está bem em mente. Ahn. Pessoal. Faço assim. Querem ver? Para vocês verem ali. AOC. Ok. AOC. Espetaculizes. Ahn. Ai não. Pessoal. Quero agradecer mesmo a todos. Por me terem ajudado. A alcançar isto. É uma meta. É uma máxima meta. No canal. Pessoal. Vou ter um ecrame bom mesmo para jogo. Ok. E agora. É continuar. Isto. Não sei se é grande. Se não é. Mas para mim é grande. A diferença é bastante grande. Ok. Não sei se o pessoal está bem com as ganhas muito assim grandes. Mas. Ok. O meu. Esqueçam mesmo. Esqueçam. Obrigado mesmo pessoal. Obrigado. Ahn. Vou ficar por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.